Vem ali, só no salão Olha, vem ali, só no salão Quero ouvir você dançar E depois eu chorejar Vai se vir, finalmente, deve dar Olha, vem ali, só no salão Vem ali, só no salão E depois eu chorei você Vem ali, só no salão E depois eu chorejar Vai se vir, finalmente, terminar Olha, vem ali, só no salão Olha, vem ali, só no salão Quero ouvir você dançar E depois eu chorejar Vai se vir, finalmente, terminar Vai se vir, finalmente, terminar Vai se vir, finalmente, terminar